O YouTube mudou radicalmente a forma como ele recomenda os nossos vídeos e isso vai te fazer perder visualizações e vai prejudicar muito os seus resultados de retenção. Provavelmente você nem reparou que basta parar o mouse sobre qualquer vídeo e ele começa a rodar desde o início, desde os primeiros segundos. E essa visualização também acontece nos nossos celulares. Se você está rolando a tela no seu celular, o vídeo vai começar a rodar automaticamente. E eu sei que você é uma pessoa inteligente e percebeu que agora não basta ter uma capa incrível e um título bem chamativo para você conquistar o clique das pessoas. E também teve uma mudança nas métricas do YouTube. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Provavelmente os três primeiros segundos do seu vídeo vão ter um impacto muito maior na retenção e na obtenção de novas visualizações para o seu canal do que só a capa e o título. Se você entrar no menu de estatísticas, depois alcance, vai ver que tem um triângulo com um aviso de uma mudança que aconteceu na maneira como o YouTube faz o cálculo do CTR, da taxa de clique dos nossos vídeos. Isso começou a partir do dia 11 de abril. As visualizações de reprodução automática no feed do YouTube, ou seja, na home, na página principal, vão ser contadas como visualizações no cálculo do CTR. Isso faz com que esse gráfico nosso de CTR a partir do dia 11 de abril vai ser bem significativo. E isso também vai prejudicar e afetar a retenção dos nossos vídeos. Dá pra ver isso nos gráficos. E presta bem atenção porque isso afeta de forma muito direta a construção dos nossos conteúdos, a construção do seu roteiro. Toda vez que você planeja um novo vídeo, você pensa em como fazer as pessoas assistirem do início ao fim. Só que agora, como os vídeos começam a rodar de forma automática no nosso feed, e a navegação dentro do YouTube, ela começa pela home, independente de qual era o objetivo das pessoas. As pessoas chegaram no YouTube porque elas querem fazer uma pesquisa. Sim, mas elas têm que abrir a home do YouTube e elas vão ser impactadas por uma série de capas e títulos. E se elas param o mouse sobre qualquer uma daquelas capas e títulos, o vídeo já começa a rodar. E se você planejou bem logo ali os três primeiros segundos do seu vídeo, e aquilo que você está mostrando na tela chama a atenção das pessoas, tem uma grande chance delas clicarem para assistir. Isso vale também para aquilo que está sendo falado dentro dos nossos vídeos. O simples fato de você cuidar da legenda do seu vídeo, mesmo que não seja legendando todo o conteúdo, mas ali, os primeiros segundos, isso pode aumentar as suas chances das pessoas clicarem para assistir o vídeo do início ao fim. Eu peguei esse meu vídeo aqui de exemplo só para você entender como essa mudança vai afetar de forma radical a retenção dos nossos vídeos. Esse meu vídeo ainda não foi tão afetado pela mudança no cálculo do CTR. Aquilo que eu falei dele começar a rodar automaticamente já ser considerado um clique e uma visualização pelo sistema do YouTube. Quando eu paro o mouse logo aqui nos primeiros segundos desse vídeo, aos 0 segundos eu tenho 100% de retenção. Ou seja, as pessoas clicaram e é lógico, aos 0 segundos, 100% das pessoas que clicaram ainda estão assistindo esse vídeo. Quando passa ali mais ou menos 10 segundos, 6% das pessoas já foram embora do meu vídeo. Mas agora eu vou te mostrar um vídeo mais recente do meu canal que já está sendo impactado por essa mudança e você vai ver isso nos seus gráficos. Se você der uma olhada no gráfico de retenção desse meu vídeo mais recente, eu parar o mouse logo no segundo 0,0, você vai ver que eu já perdi 6% do meu público antes mesmo das pessoas começarem a assistir. Porque estes 6% de pessoas foram impactadas pelo feed, pela recomendação do YouTube. O meu vídeo começou a rodar automaticamente, isso já começou a contar uma visualização e as pessoas não quiseram assistir o meu conteúdo, não deram o clique. Eu perdi 6% de público potencial. Ainda não tem muita gente falando sobre esse tema e eu acho que isso vai afetar muito o crescimento da grande maioria dos canais. E para você não perder nenhuma informação como essa, já clica no botão de inscrever-se. Eu estou aqui para te ajudar a crescer no YouTube e ganhar mais visualizações. Já se inscreve no canal, porque só essa informação que eu estou te passando nesse vídeo já vale a sua inscrição. E eu acredito que isso vai impactar muito o comportamento do nosso público. Primeiro porque as pessoas vão aprender que basta rolar a tela do YouTube, seja no computador ou no celular, parar o mouse ou esperar que o sistema do aplicativo do YouTube rode o vídeo por alguns segundos. Isso também vai facilitar muito a tomada de decisão da pessoa se vale ou não vale a pena assistir aquele conteúdo, porque ela vai gastar poucos segundos, um, dois, três segundos, sem precisar dar o clique e não roda publicidade. Quando a pessoa é impactada pela recomendação do YouTube e o vídeo começa a rodar automaticamente, não roda publicidade. Na grande maioria dos nossos vídeos, tem aquele anúncio logo no início, que a pessoa pode saltar alguns segundos depois, cinco segundos depois. Mas isso não acontece na recomendação, na home do YouTube. ela consegue ver os primeiros segundos do vídeo sem ser impactada por publicidade. Isso vai afetar o comportamento do nosso público. E aí vai afetar também a maneira como nós, criadores de conteúdo, vamos pensar aqueles primeiros segundos. E nós precisamos nos antecipar a essa mudança tão radical dentro do YouTube. Você tem que pensar como os seus três primeiros segundos, no máximo cinco segundos do seu vídeo, vão entregar o máximo de informação possível para ganhar a atenção do seu público e as pessoas efetivamente clicarem para ativar o áudio e assistir o seu vídeo rodando normalmente. Se antes a nossa preocupação era com uma capa e um título bem chamativo, agora nós também precisamos pensar em ser chamativos nos primeiros segundos do nosso vídeo. Se a pessoa parar o mouse ali e ela perceber que o seu conteúdo é interessante, é relevante, se ela está rolando a timeline do YouTube no celular e ela percebe que o seu vídeo começa a tocar algo que é interessante para ela, ela vai tocar na tela, ela vai clicar com o mouse e vai assistir o seu vídeo. Você vai perceber também, clicando em estatísticas, depois alcance, tanto no computador quanto no celular, a partir do dia 11 de abril, um certo crescimento na sua taxa de clique. a sua taxa de clique vai ficar um pouco acima da média normal do seu canal para períodos semelhantes. Se eu filtrar aqui para um período bem específico do meu canal, eu vou filtrar só a partir do dia 11 até o dia 19 de abril, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, você vai ver que a minha taxa de clique está bem acima da média, ela está em 5,5%. Comparado com períodos anteriores, eu posso pegar aqui o meu mês de março inteiro, foi de 4,6%, e não foi uma taxa de clique ruim para o meu canal. Mas esse novo período de abril já jogou a minha taxa de clique um pouco para cima e a tendência é que ela continue crescendo por causa dessa mudança que aconteceu no dia 11 de abril, e você vai perceber isso nos seus números. Por isso vai ser de extrema importância que você também comece a olhar mais para o gráfico de retenção dos seus vídeos. Quando completa 48 horas que o seu vídeo foi publicado, você já tem uma informação mais detalhada sobre como passou a retenção comparada com outros vídeos do seu canal com duração semelhante. E é aí que você vai ter que olhar para esse gráfico de retenção do seu vídeo logo no primeiro segundo, no segundo zero, zero, se as pessoas estão assistindo ou se elas abandonaram ou se estão abandonando o seu canal, o seu vídeo, muito cedo. Nesse meu vídeo aqui, por exemplo, eu perco 6% das pessoas. 6% das pessoas que viram a minha capa e o meu título e começaram a assistir o meu vídeo no modo automático na página principal, já abandonaram. Não tiveram interesse de assistir o restante do conteúdo. Nós só vamos saber efetivamente o quanto isso impacta o nosso canal em termos de retenção, visualização e taxa de clique, talvez somando ali um, dois ou três meses de informação completa, especialmente nos seus vídeos mais novos. E eu acredito que vai ser muito importante todo mundo fazer testes nos roteiros sobre a forma como você apresenta o seu vídeo ali exatamente naqueles primeiros segundos. Vale a pena revisar a legenda dos nossos vídeos, não deixar só para o sistema automático, já que muita gente vai ser impactada por esse play automático e vai ver a legenda, já que ela não consegue escutar o seu vídeo ainda, ela só vai escutar na hora que ela der o clique. E com uma legenda já corrigida, a pessoa consegue ler e saber exatamente o que está sendo falado. Não dá para perder tempo com o vídeo rodando coisas completamente aleatórias e é extremamente importante que você vá direto ao ponto mais importante para a pessoa saber que o seu vídeo vai entregar o que está prometido na capa e no título. E você já sabe o impacto que tem em uma retenção ruim. Quanto menos retenção tem o nosso vídeo, menos o YouTube recomenda. Se o YouTube recomenda menos, a gente tem menos visualizações. Essa é uma preocupação real para o nosso canal no YouTube crescer. E essa mudança vai afetar muito as nossas recomendações porque vai afetar diretamente a retenção dos nossos vídeos e a taxa de clique que foi completamente mudada. Dá uma olhada nisso no seu canal. Eu já fiz um vídeo explicando sobre esse gráfico de retenção e como você pode fazer ele ficar sempre acima da média e como ele é importante para o seu canal no YouTube crescer de forma significativa, principalmente nas recomendações. Eu vou deixar esse vídeo logo aqui do lado. Tenho certeza que você já está inscrito no canal. Dá uma olhada, vai lá, assiste esse vídeo agora. Bora.